Segundo informações de populares que não quiseram gravar a entrevista, no momento do pouso, quando o avião monomotor tocou na pista, perdeu o controle e virou, ficando com as rodas para o ar. Dentro da aeronave estavam o piloto Josemar Ribeiro Batista e mais três crianças, a menor LPB de 11 anos de idade e os menores MPB de 12 anos de idade e GPB de 12 anos de idade. Todos foram encaminhados para o ponto de socorro municipal de Barra do Garças pelos homens do corpo de bombeiros e sofreram apenas escoriações leves. Nós fomos solicitados para um acidente envolvendo a aeronave no aeroporto de Aragarças, teve um pequeno problema de sustentação e veio a capotar, havendo quatro pessoas no seu interior. Lembrando que grande parte dos acidentes aeronáuticos ocorrem no momento do pouso e da decolagem. Felizmente, algumas pessoas que estavam ali presentes combateram o princípio de incêndio ali na fuselagem do avião e acabaram resolvendo um problema que poderia ser gravíssimo. Então, esse primeiro combate das pessoas ali com o extintor foi muito importante, ajudou o piloto a se soltar, as crianças estavam lá no interior, saíram, chegamos lá no local e percebemos já o incêndio já extinguido, o princípio de incêndio extinguido. Fizemos o isolamento da área e estamos esperando vazar todo o combustível ali para jogar um espuma em cima, colher os dados e retornar para o quartel. Agora já estamos no interior do aeroporto da cidade de Aragarças e olham só como ficou esta aeronave. Segundo informações do corpo de bombeiros, quando a viatura de combate a incêndios chegou no local, pessoas populares com uso de extintores já tinham conseguido combater o fogo. Agora vamos conversar com o sargento Carrijo para buscarmos mais informações desse acidente aéreo aqui no aeroporto da cidade de Aragarças. Sargento Carrijo, o que o bombeiro conseguiu levantar? Segundo informações das primeiras pessoas que chegaram no local aqui, o avião estava vindo pousar e sofreu esse acidente. Aí já de início o pessoal conseguiu dar um primeiro combate com os extintores, que houve um princípio de incêndio e obtiveram êxito aí, conseguiram apagar, evitando uma explosão. Então foi no momento do pouso? Exatamente, segundo informações dos presentes foi isso mesmo. Uma aeronave de porte pequeno, né? É, exatamente, segundo informações serão duas pessoas que estavam a bordo dele, mas não sofreu nenhum ferimento grave não. Vejam nestas imagens cedidas por um cinegrafista amador, o momento que as pessoas saem correndo desesperadas do interior da aeronave. É grande o tumulto, a correria, as pessoas realmente assustadas, três crianças e o piloto. Agora chega pessoas com extintor, tentam apagar as chamas que começou a pegar fogo ali na fuzilagem do avião. Agora chega um carro para dar socorro às vítimas, um carro de um popular. Realmente uma correria muito grande, um desespero por parte das pessoas. Realmente uma correria muito grande, um desespero por parte das pessoas.